A função do nosso sistema imunitário é proteger o seu corpo de invasores estranhos, como os vírus e as bactérias, mas pode acontecer de ele atuar de uma forma equivocada, o que faz atacar as nossas células saudáveis do nosso corpo. É isso que acontece nas doenças autoimunes, como a artrite hematóide. Então, nesse caso, a hiperatividade desse sistema provoca uma inflamação que acaba afetando principalmente as articulações, mas pode afetar outras áreas do nosso organismo. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Hematóide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre artrite hematóide já avançada, aliás, bem detalhadamente. Então, se você tem interesse em assistir, eu te peço de coração que você assista o vídeo até o final. Já deixe o seu like aí, comente, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? E se não é inscrito aqui, se inscreva para você ficar atento aí a todos os vídeos do canal, tá bom? E não se esqueça de aqui embaixo na descrição, você pode estar acessando aí todas as nossas redes sociais, tá bom? Fique à vontade. E obrigado por estar vendo aí mais um vídeo aqui no canal. Bom, a mais atual literatura médica aí sobre a doença, sobre a artrite, ela indica que ela pode ter sempre estado presente na população. Então, quando ela foi descrita, pela primeira vez que surgiu, foi em 1800. Assim é possível que as pessoas, ela possa ter um tempo aí para ser observada sobre as características aí completas da artrite, inclusive da sua potencial deformidades também. Hoje, a gente sabe que a artrite, ela se manifesta geralmente nas pessoas com idade entre 35 e 65 anos. E é mais comum aí nas mulheres, 80% dos casos. Então, muitos cientistas, eles acabam defendendo a tese de que a artrite é uma enfermidade moderna, influenciada aí pela genética e por fatores ambientais. Ela afeta cerca de 1% da população de todo o mundo e no Brasil é entre os 35 e 55 anos de idade que aparecem os primeiros sintomas. A artrite, ela é considerada uma doença crônica, sistêmica e progressiva e até o momento não se descobriu-se uma cura. Apesar disso, nos últimos 30 anos, o conhecimento sobre ela e seu tratamento evoluíram muito, tanto que ela pode ser controlada até chegar a um ponto em que os sintomas desaparecem por completo, o que os médicos chamam de remissão. O segredo para chegar lá é não adiar a consulta ao perceber algum sintoma e seguir rigorosamente a orientação do reumatologista, que é o médico especialista nas doenças reumáticas. Mas por que isso acontece? A artrite, ela é uma doença crônica de natureza inflamatória e de um desenvolvimento sistêmico, ou seja, ela pode afetar vários tecidos e órgãos do corpo. Porém, o seu foco principal são as articulações, popularmente conhecidas como juntas. Até o momento, não se conhece a causa da artrite. O que se sabe, aqui é uma desregulação do nosso sistema imunitário, que mantém um processo inflamatório prolongado nas membranas sinoviais das juntas. Como apresenta anticorpos contra constituintes do próprio organismo, os auto-anticorpos, ela é classificada como uma doença auto-imune. A gente não conhece um agente que se inteiramente é responsável pela artrite, mas a gente sabe que ela está relacionada a alguns fatores. A genética. Embora não seja determinante, a frequência da artrite é três vezes maior em parentes de primeiro grau de pessoas que tenham a doença e 15% dos gêmeos idênticos pode ter artrite. O ambiente. Tabagismo pode ser o atual ou o prévio. Hormônio. As mulheres são sucessíveis por conta do ambiente hormonal feminino. Em especial, o estrogênio, também conectado a outras doenças auto-imune. Também pode ser infecções virais bacterianas. Atualmente, se estuda-se relação entre vírus e artrite, mas evidências ainda não são suficientes consistentemente. Mas, por outro lado, há evidências de que bactérias prevalecem na periodontite, que teria um papel no desenvolvimento da doença, que parece ter uma aplicação prática. Quanto mais fatores associados, maior o risco para o desenvolvimento da doença. Embora ela possa se manifestar também em pessoas que não têm histórico familiar, que não fome, que, enfim, acaba aí não tendo um vínculo relacionado à artrite, mas acaba tendo ela. As manifestações dela podem variar em intensidade e duração no tempo, o que pode atrapalhar a rápida identificação de que há algo errado. Isso porque a artrite pode apresentar de uma forma leve e esporiágica, ou seja, de vez em quando, e ter uma evolução continuada ou persistente, e ainda ser lenta ou rápida. O mais comum, porém, é que ela aparece de uma forma sutil e se manifesta por meio de alguns sintomas e sinais. Febre baixa ou apenas sensação de febre, perda de peso, fadiga, dor, principalmente no início da doença. Pode ocorrer aí dor articular sem outros sinais de inflamação local. Então, nesse caso, especialmente nas pequenas articulações da mão, do punho, dedo dos pés, embora possa afetar os joelhos também e os ombros, por seis semanas ou mais. É comum que as articulações dolorosas dos dedos sejam as próximas, e a do meio a mais próxima, a raiz dos dedos, poupando a articulação próxima à unha. O inchaço e o calor não é juntas também, comprometendo as mesmas articulações. As articulações afetadas são quase sempre mais do que uma única geral, acima das cinco articulações. É notável essa característica de simetria na artrite, ou seja, são afetadas, vias de regra, as mesmas articulações dos dois lados do corpo. A rigidez pela manhã, conhecida como rigidez matinal, que dura nunca assim menos do que 30 minutos e depende muito de pessoa para pessoa. Mas quando procurar um médico? O que diferencia os sintomas da artrite de uma dor articular causada por um trauma ou por um determinado movimento repetitivo, é que os sinais e sintomas que eu falei aí não se limitam apenas a uma dor local, não apenas fadiga e perda de peso, indisposição, febre baixa, dura no tempo, ou seja, não passam. Assim, ao observar em si essas características, essas enfermidades, procure um médico para uma avaliação e, se for constatado, procurar fazer o tratamento o quanto antes. Em geral, as pessoas tendem a procurar ortopedista, clínico geral e até mesmo pronto-socorro. A princípio, esses profissionais podem fazer uma investigação prévia para depois indicar a consulta com o hematologista, que é o especialista indicado para o tratamento da artrite. É importante saber que quanto mais cedo for feito o diagnóstico dessa enfermidade, maiores serão as chances de sucesso do tratamento. O momento ideal para começar a terapia específica é nos primeiros 3 a 6 meses. Nunca deve ser após o primeiro ano da instalação da doença. Isso porque a doença causa precocemente danos articulares irreversíveis, que podem ser evitados com o tratamento precoce. Portanto, se for possível, evite adiar a sua consulta e vá o quanto antes. Bom, a gente sabe que esses critérios que eu já falei aqui para classificar a artrite, tem um estudo que serve de apoio para o médico no manejo do paciente. Sem dúvida, nenhum diagnóstico deve ser feito com base em fatores e elementos sem complementar. Em relação ao tratamento, ele se baseia com o uso de medicamentos e práticas não medicamentosas e ela inclui a prática de atividade física, orientações dietéticas, terapia ocupacional e dos movimentos, fisioterapia e até psicoterapia, tudo para garantir uma qualidade de vida ao paciente. Hoje, a gente tem várias potencialidades e a remissão sustentada sem medicação, o que ocorre quando o paciente fica bem de seis meses a um ano, no momento em que pode tentar a redução da dose do remédio. E alguns pacientes conseguem até ficar sem ele e se manter bem. Isso, gente, é o médico que vai avaliar e depende muito de pessoa para pessoa. Tá bom? Então, é sempre importante a orientação do médico. Mas o que acontece se não tratar a artrite? A doença normalmente progride num ponto de vista articular e costuma levar a sequelas irreversíveis. O que acontece é que as juntas se inflamam e esse processo inflamatório destrói progressivamente a cartilagem, a camada superficial das articulações, o que permite o deslizamento sem atrito. As consequências são a deformidade, a perda dos movimentos e a funcionalidade, especialmente para os punhos, mãos e joelhos, partes mais afetadas aí, o que resulta em uma incapacidade para atividades simples do dia a dia. Quadros mais graves que avançam para outros órgãos, como o pulmão, por exemplo, causarão danos que podem levar à dependência constante de uso de oxigênio para respirar. Embora essa situação seja menos frequente, é considerada uma das possíveis complicações da artrite. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê a sua opinião, o seu comentário. Ajuda muito, gente. Eu peço mesmo de coração que vocês comentem nos vídeos, que vocês deixem o seu like. E se inscreva, que eu sei que tem muita gente que não é inscrito no canal e sempre está dando uma olhadinha. Conto muito com a sua inscrição. Vamos fazer esse canal movimentar para que mais pessoas, assim como você, que precisam de informações de paciente para paciente, possa tirar suas dúvidas. Lembrando que o vídeo é informativo para te ajudar a você levar o seu médico para você tirar mais dúvidas. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo e no próximo Artrite Rheumatóide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.